Não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios e também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. São várias histórias dentro de uma coletânea, mas tudo gira em torno dos ensinamentos do Arcade para outras pessoas. Para o Bansir, para o Cobb, que é um dos amigos do Bansir e também do Arcade, que pega os ensinamentos no começo, nem todos ouvem. E vai passando por uma série de histórias, um monte de gente diferente, mas todos habitando a região da Babilônia mais ou menos na mesma época. E aí eu ia abordar esse ponto, justamente nessa hora que ele fala, olha, vários homens diferentes ouvindo os meus ensinamentos e todos sem moedas de ouro nas suas bolsas, ganhando salários diferentes. Salários que eu digo, talvez seja melhor termo, remunerações diferentes com as atividades que fazem. E por que as pessoas não conseguem juntar dinheiro? O Raul já deu aqui um spoiler, porque eles sobem o padrão de vida assim que eles começam a ganhar mais. Como não deixar que isso aconteça, então, na opinião de vocês? Complementando o Raul, acho que é exatamente a questão do imediatismo. Inclusive, o livro retrata isso uma hora, que fala assim, vocês querem um saco de ouro ou uma tábua de argila com conhecimento. E aí vem aquele coro, ouro, ninguém quer conhecimento. Ele fala, eu dou ouro e daqui a pouco vocês estão chorando que nem uns bebês, porque não tinham conhecimento. Então, acho que é exatamente isso. As pessoas têm uma tendência natural a ser muito imediatista. Então, sobe o padrão de vida e começa a ganhar mais, automaticamente já leva lá pra cima. E aí entra naquele ciclo que nunca consegue sobrar nada. Nessa conversa do Banzir e o Kobe, quando eles estão decidindo, putz, o que a gente vai fazer pra conseguir melhorar a nossa qualidade de vida? Ah, vamos falar com o Arcádio? Eles estavam até falando, nossa, o Arcádio é tão rico, bem que eu não me importaria de encontrar ele numa vala escura e roubar a bolsa dele. E aí um deles fala, cara, mas olha o que você tá pensando. O Arcádio, ele tem um fluxo de renda consistente que garante que a bolsa dele esteja sempre cheia. E se você for roubar ele uma vez, vai ser uma questão de tempo até ela voltar a ficar vazia, como ela teve a vida inteira. Acho que a grande solução é o que ele mesmo fala, né? Porque ele coloca pra você viver como se você só tivesse as nove moedas de cada dez. Que é o 10%, porque as moedas são mais fáceis de viver, né? Mas ele fala pra que eles vivam. E, na verdade, esse ensinamento repete em todas as histórias, né? Acho que esse é o único que repete em todas as histórias, esse do 10% ali, de cada dez moedas. Então, se você se paga primeiro, acho que isso é uma coisa que a gente já ensina hoje em dia. E por causa do livro, provavelmente, né? Que a gente nem sabe de onde que a gente começou a ensinar isso. Mas o se pagar primeiro, que é uma coisa que muita gente repete. Acho que Pai Rico, Pai Pobre, todos os livros de finanças que repetem a mesma coisa. Dinheiro caiu na conta, você separa aquele que você não vai gastar. Se você tivesse que viver com 10% a menos do seu dinheiro, você certamente conseguiria viver, né? Então, você se impõe isso antes de tudo. Eu acho que, hoje em dia, a gente já exagera mais, né? A gente já fala ali, eu falo já dos 25, pra mim, já foi subindo a régua, acho. Acho que começou lá no 10% quando o povo não tinha o costume. É que 10% é um início muito bom, né? Sim. Muito bom. No final das contas. E uma outra pergunta que eu ia fazer pra vocês também, pegando esse começo, que está logo no início do livro, de pessoas que tiveram a mesma origem, mas um com resultados totalmente diferentes. E o Arcádio, ele teve um mentor que ensinou pra ele, começou a juntar o dinheiro muito cedo, diversificou em negócios. Mas, na opinião de vocês, por que pessoas com o mesmo início podem ter trajetos totalmente diferentes? Até com mesmas capacidades, ou um até com mais capacidades do que o outro. Quais são as escolhas fundamentais pra poder ter um destino melhor em termos financeiros? Acho que tem muitas coisas aqui. E veja bem, antes de passar a palavra pro Breno, vai ter gente falando, ah, mas tem um cara que começa muito atrás. Novamente eu friso. O mesmo início. Então, por exemplo, eu e a Priscila, temos a mesma criação, os mesmos pais, os mesmos genes. A Priscila, eu acho até que é mais inteligente do que eu, em vários pontos. Eu sou indiscutivelmente mais culto e mais charmoso. Ok. Concordamos nisso. Mas a gente teve caminhos muito diferentes, que agora estão ficando mais parecidos, porque a Priscila foi empreender. Então, pra mim, essa questão do empreendedorismo é a chave. Se um cara, ele vai, começa a poupar, faz uma reserva que dá pra ele uma certa segurança a ponto de ele poder correr risco em outra área. E aí, se der errado, der errado. Mas ele tem uma certa segurança da reserva dele. Mas se der certo, ele pode mudar de vida. Pra mim, esse é o ponto fundamental. Eu vejo isso com você e seu irmão também. Também, é verdade. Certamente, empreender é um diferencial aí. Mas empreender com um pé na segurança, né? Porque quando a pessoa empreende descabeçado, sem nenhum planejamento... Nenhum de nós quis fazer um foguete da régua ao Elon Musk. Exato. Mas sabe que a gente tem, nesse ponto específico aí, eu acho que eu vou ser o único que vou divergir, né? Eu enriqueci antes de empreender. Então, assim, eu acho que o que fez a grande diferença foi... Eu sempre tive, como eu vim de uma família que também não tinha tanto dinheiro, na verdade, tinha bem pouco dinheiro. E eu vi muito meus pais brigando por conta de grana. Eu sempre tive medo de dívida. É uma coisa que eu sempre tive. Acho que isso aqui é uma coisa que talvez a gente compartilhe. Todo mundo tem medo de dívida. Medo de dívida, acho que é um ponto principal das pessoas que pelo menos não ficam pobres. Acho que essa é uma parte importante de ficar rico, é não ficar pobre. É, isso é um bom ensinamento. Primeiro não fique pobre. É, porque se você ficar muito fodido, é muito difícil voltar para o zero. Chegar no zero é difícil para quem está muito embaixo, né? Então, é igual, sei lá, imagina a gente faz associação com o corpo, né? Você pesar 150 quilos para voltar para 80, é mais fácil você ficar musculoso, só magro e ficar musculoso, do que ter que perder o peso e voltar. Então, acho que esse era o ponto principal. E eu sempre investi. Eu não gostava de ficar sem nenhum dinheiro. Então, por mais que eu não soubesse ainda a melhor forma de investir, 10 anos atrás ali, eu ia lá, acreditava naquilo que o banco me oferecia, mas existia uma intenção de acumular, né? Uma intenção mínima ali de acúmulo. Eu sempre tive o interesse em acumular dinheiro. Então, quando eu fui ganhando dinheiro, eu já vivia com menos dinheiro do que eu ganhava. E aí, quando esse dinheiro foi aumentando na carreira de executivo ali, começou com salário de, ah, vai, beleza, mil reais, mas aí vai subindo, subindo. Quando eu virei executivo, eu já ganhava 15 mil, 50 mil, 70 mil. Quando eu fui viver, já tinha muito dinheiro e eu já tinha mania de investir, de acumular. Então, quando eu fiz 25 anos, eu ainda não tinha ganhado muito dinheiro da minha empresa mesmo. Não tinha empreendido nos meus negócios e feito muito dinheiro com eles. Mas eu já tinha construído um patrimônio considerável. Eu já tinha passado de um milhão com 25 anos de idade sem nunca ter tido dinheiro da minha empresa em si. Eu acho que empreender é indiscutível, né? É uma forma muito boa de acelerar o enriquecimento. Mas eu acho que essa questão também de estudar investimento é muito boa, porque a gente pega dois médicos com os mesmos salários e a mesma formação. Vai ter um que vai estar muito bem de vida e vai ter outro que vai estar endividado. Comprou um carro em milhares de prestações, financiou um apartamento muito caro e ainda que ele tenha um bom salário, ele não consegue ali evoluir na questão financeira. Então, buscar conhecimento também é uma forma, é até o que o livro ensina, né? Uma forma muito boa de você conseguir evoluir na parte financeira. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri